Esse é um financeiro completo, é o mais completo que eu tenho, feito ele com fórmulas, filtros, algumas coisas aqui, mas não tem macro, simples, prático. Imagina você com um sistema desse, onde tem um plano de contas, onde você consegue, pelas contas de receita e despesa, puxar todos os dados do banco 1, banco 2, banco 3, do caixa, e colocar tudinho aqui no relatório, onde você pesquisa por datas, tudo que entrou e saiu no período, com resultados. Então, tudo que você lança no caixa, banco, antes de apagar a SB, está tudo aqui, no plano de contas. Ele tem um cadastro do cliente, você tem um ícone bem legal, você clicou, vai no fornecedor, lança, filtra, pesquisa, imprime, eu tenho as planilhas simples aí, tem as planilhas, essa planilha aqui que é mais complexa, mas tem muita coisa. Contas a pagar, nós temos elas separadas também, contas a receber, você puxa lá os dados do cliente. Aqui tem cadastro de produtos e preços, onde você com o código, você dá entrada no estoque aqui, você coloca o código, ele já puxa lá o item, você dá entrada no estoque, você pesquisa o fornecedor, você pesquisa lá o produto, ele já dá a quantidade. Aí você tem as vendas, você cadastrou o produto aqui, você tem as vendas, as entradas, as vendas, aqui você coloca o item, faz o pedido, filtra o pedido, imprime. Aí depois nós temos aqui do ladinho, o saldo do estoque, aqui você consegue ter uma noção de todo o que é estoque, o que entrou, o que comprou, o que saiu, e o saldo, e o preço do produto atual, para você ter o estoque em reais também, o saldo de todos os seus itens, conforme você cadastra, ele vai aparecendo aqui, os itens que você vai cadastrando. É uma planilha simples, você pode mandar por e-mail, você pode baixar no computador, então nós temos também controle de cheques, nós temos controle de salários, 12 fichas para você controlar o débito e crédito de cada funcionário, menu, volta, recibo, recibo de pagamento do caixa, onde você coloca o valor aqui, ele já puxa o extenso, é só preencher aqui os dados, o nome do recibo já vem automático, que ele vem aqui dessa malinha de informações, a ficha cadastrada da sua empresa, que já alimenta os recibos, e é todas as áreas do programa, onde vai o nome da sua empresa, aqui na razão social, recibo do cliente, aqui você pode pesquisar o cliente, o cliente cadastrado, já sai com o nome, você preenche só o valor, a referente, a data, já vai sair o nome da sua empresa, aqui embaixo, imprime meia folha, aí nós temos orçamento de venda, que não altera o estoque, só orçamento, você pode filtrar aqui pelo pedido, pedido 5 aqui, vou pegar aqui, pronto, você pode imprimir, ctrl-p imprime, tudo, e você pode imprimir em PDF também, é só baixar o cut PDF, você volta ao normal, orçamento de compra, você pode pôr os itens cadastrados aqui, e aí você pôr a quantidade, é uma folha, você pode imprimir, salvar o PDF, para fazer as compras, e a quantidade, para pedir os itens que você precisa, dicas, aqui vai dar dicas, como filtrar, pesquisar, salvar, teclas de atalho, ctrl-l, ctrl-d, ctrl-b, todas as dicas que vem no programa, um balanço para você pôr aqui, o balanço patrimonial, que você coloca o ativo e o passivo, o ativo, os bens, né, e coloca o passivo, que é o contos a pagar, para saber a saúde da sua empresa, nós temos aqui também, o meu dia, ele mostra o saldo de cada conta, contos a receber, contos a pagar, você pode clicar aqui na chavinha, e acessar lá, o contos a receber, tá, então o meu dia, é só para mostrar alguns resultados ali, né, aí você pode entrar ali, em cada planilha que você quiser, aí nós temos o que, lista telefônica, aqui, estoque baixo, é legal que ele mostra, se tem algum item, que você pode cadastrar aqui, quando estiver abaixo de tal item, lá no cadastro de produtos, quando você cadastra lá o estoque mínimo, aí ele vai aparecer aqui o estoque atual, se tiver igual ou abaixo do mínimo, ele vai aparecer, ó, aqui o mínimo é 10, e como tem 10 no estoque, que já está aparecendo aqui, os que estão abaixo, é, ou igual ao mínimo, né, o que tiver acima, tipo 18, ele não vai aparecer aqui, daí você pode filtrar depois, quero saber, tirar as vazias, aqui é um relatório só do qual precisa comprar, olha que fácil, né, então a planilha, bem legal, essa, é bem, a gente quase não mostra ela, porque é muita coisa, né, então, precisaria ter paciência para assistir os vídeos, para testar, essa aqui tem o teste também, tá, cálculo de juros, se você fazer cálculo de juros, é só colocar aqui a data inicial, o valor, aqui ele já puxa quantos dias de atraso, a taxa de juros, você pode mudar, e pode se lançar aqui na parte branca, vários lançamentos, e pode imprimir meia folha, e um conhecimento bíblico, vários, vários assuntos, sobre vários temas, com versículo bíblico, tranquilo, né, pessoal, pessoal, essa é top, né, dá uma acessada aí, pesquisa para mim, fala comigo, Marcos Turim, meu zap aqui, telefone, e-mail, é só pesquisar aí, que você vai estar falando comigo aí, na descrição do vídeo tem tudo aí, Deus abençoe, em nome de Jesus, tá.